Começou nesta sexta-feira em Toronto, no Canadá, os Jogos Pan-Americanos. A delegação brasileira é formada por 590 atletas que vão defender o país em 46 modalidades. Além de buscar medalhas, a missão da equipe brasileira é contar ao mundo como andam os preparativos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. É a maior delegação brasileira da história a deixar o país para uma competição internacional. 590 atletas, 46 modalidades e um único objetivo, conquistar o ouro. Para isso, o governo federal planejou investimentos nos esportes de competição, desde que criou em 2012 o Plano Brasil Medalhas. O Plano Brasil Medalhas investiu mais cerca de um bilhão de reais na preparação desses atletas e também na construção de vários centros de treinamentos que estão espalhados em todo o país. Nós iniciamos um processo em que esses atletas estão tendo o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, que vai de nutricionistas, preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos. Ou seja, o objetivo é dar a esses atletas todas as condições para que eles possam ter um desempenho acima da média agora nos Jogos Pan-americanos. Os reflexos já são notados no PAN. Mais de 70% do time Brasil que está em Toronto recebem recursos do governo federal. 290 estão no Bolsa Atleta e mais 80 no Bolsa Pódio, que beneficia os melhores do mundo no ranking de cada esporte. Depois do PAN de Toronto, todos os olhos vão se voltar para o maior evento esportivo dos cinco continentes, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. As autoridades brasileiras envolvidas na organização aproveitam o Pan-americano para contar ao mundo como estão os preparativos por aqui. Do ponto de vista das obras, a gente está caminhando bem, todas as obras estão dentro de prazo, dentro da expectativa. A gente está, a partir de agora, desse mês, a gente inicia o processo de realização de eventos-teste, uma oportunidade da gente observar durante a realização do evento-teste, eventuais ajustes que ainda têm que ser feitos. Então, é um momento em que começa a se avolumar o clima olímpico na cidade, no país. A delegação também vai trocar experiências com os organizadores do Pan-americano sobre o legado das instalações esportivas, ou seja, o uso delas depois que terminarem as competições. Várias dessas instalações já têm uma definição estabelecida, então nós já temos o handball e o aquático, que já na concepção foram previstos para ocorrer a desmontagem após os eventos, e desmontados eles possam ser transformados em quatro escolas, no caso do handball, e em dois ginásios esportivos, no caso do aquático. No Brasil, os torcedores aproveitam para ensaiar o grito. Brasil! 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 Brasil!